Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Tá chegando agora no canal da Belinha? Se inscreva, deixa seu like. Você tá aí já comigo? Continue aí, não saia não, dando aquele joinha sempre amigo. Vamos aqui, eu tô aqui falando com vocês e olhando pra que essas coisas penduradas que linda, maravilhosa. Mas agora eu quero mostrar a vocês ainda que não viveram da Vivi. Olha aqui. Estão muito bonitas. A Vivi disse que isso aqui foi uma transmutação. É, ela é cristata. Uma cristata de qual é essa aqui Vivi? Que ela ficou assim. Não sei se ela é a Paula. Tem gente que é muito apaixonado por essas modificações assim. E também, meninas, eu não queria deixar de mostrar pra vocês isso aqui. Linda, 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 linda. Cada cantinho aqui, uma coisa mais linda do que a outra. E essa planta aqui também, que eu sou apaixonada por ela. Isso aqui fica a coisa mais linda. A cara da riqueza, como diz a minha amiga Vivi. E aí, ainda tem muita coisa ali. Mas agora eu quero ir pra essa bancada bem aqui. Siga-me os bons. E olha aqui, eu quero mostrar pra vocês. Amor, fica dali pra cá, por conta do sol, pra mostrar pras meninas essas aqui penduradas. Você dá uma rosinha do sol variegata. Aí tá no lado do sol, não vai ficar ruim não. Fica do lado de cá. Vivi, você tá com uma suculenta aqui muito bonita. A Dark Veiga. Pois é. Não dá pra elas ver, não. Ah, deixa eu baixar ela já. Deixa eu baixar ela. É aquela mesma ali, dona Belenquim. Você já mostrou lá. A Dark Veiga, ó. Já mostrou, amor. Ah, aquela bonita que é da família da... Da Topstuff. Isso, meninas. É a mesma. E o rabinho de macaquinho. De rato. De rato. De rato. A rosa do deserto dela que está maravilhosa, meninas. Viu? Mostra o pezinho dela. Mostra o que as meninas gostam de ver isso aí, amor. Chega a tá gorda. E olha, meninos, os vasos da Vivi. Tudo rústico, de cerâmica. Olha. E a Vivi tava me mostrando o vaso cheio de rodo e rose. Lá na planta. Olha aqui, meninas. Olha. Que coisa maravilhosa. Tem muita gente que tem muita dificuldade de cultivar essa planta. Orquídea grapete. Rosa do deserto com flor. Arte com flor. Tem esses cactos aqui, tudo pendurado gigante. Olha lá. Aquele do meio, olha. Olha, meninas. Olha lá. Tem essa planta aqui também, que ela falou que é alguma coisa de madadascar. Tá bom. Já tá vendo que volta já. E olha, tem essa outra bancada aqui que a gente não mostrou. Tem essa planta aqui também. Olha, meninas, que é uma outra planta bem diferente. Olha o tamanho da colher de cobre. Olha essa planta. Meninas do céu. Vivi, tem planta demais. E são tudo muito lindas. A orelha de chureque. Olha. Não sei do nome, meus amores. E os arranjos dela, os vasos dela, são tudo muito rústicos, muito lindos. Tá vendo? Essa gigante, muito linda. Olha. E panela de barro. Tá vendo? Essa lá gigante, nenhuma bacia de barro. Essa aqui com arte floral. Linda, linda. Essa outra aqui também, olha, amor. Meu amor, mostrou isso aqui? Mostrei. Que é muito linda. Tem essa parte aqui, né? Olha, meninas. Ela pegou um negócio grande assim. Uma manilha. Encheu de suculenta. Tá vendo? E aí, meus amores. Passando pra cá. Aí nós mostramos essa bacia aqui também que é dela plantar as mudas dela. E a gente vem pra esse lado aqui. Mostrando essas gigantes aqui ainda. Olha. Olha. Pra cá, amor. E olha essa aqui. Que bonito. Ó. Vem, mozão. O mozão tá com medo de quebrar ali. E olha, mozão aqui. E olha, mozão aqui. Olha. O tamanho desse colar de... Colar de alguma coisa. Esqueci. E olha, meninas. Olha aqui. Essa planta. Tanto que ela é linda. Olha. As gigantes ainda dela. Ó. Mais gigantes. Que eu já tinha mostrado umas outras ali. Olha. Mostra de... Você quer a colher de prata? É. Ou é de cobre? É de cobre. Olha. Olha. Olha essa com carancla. Olha. Essa também aqui. Tá muito linda nesse pote aqui. E a Jade dela, menina. Com flor. Essa Jade tá bonita, menina. Olha que charme. Mais orquídea grapete aqui sem flor. Tá vendo? Olha o caudez dessa... Da Jade, dona Orquídea, amor. Mostra a grossura desse caule dessa Jade, amor. Tá perfeita ela. Esse cacto aqui, ele é muito lindo. Ele dá flor muito linda. Nunca vi tão bonito. Tchau. Lindo, 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 lindo. E olha a barrigona de... A todex dessa... Dessa meninona aqui. Olha. Que lindo, mano. Tá aqui. Já gravou aqui três vezes. Esse aqui, amor. Vamos lá pro outro lado. Essa planta aqui, amor. Você mostrou? Mostrei. Então tá, meus amores. Então é isso. Tá do lado do sol, mozão? Vai, pode ir. Então é isso, meus amores. Até a próxima. Um beijão. Um beijão. Um beijão.